Da forma que eu tomo faia, por favor alguém me para Porque se ninguém me para, eu vou continuar dar mais raiva Não posso ficar padrão, da merda só for padrão Não posso ficar padrão, da merda só for padrão Young niggas, OGs, Young niggas, OGs Confiança, botchamama hola, gangsa Prasa Mangolando, I could do the dance I make it bru-gu-tu-gu, let it bru-da-da-da-da-da-da It's another sound, same dynamic, we the underground I've been tugging, tugging, I've been bugging now We still bugging now, but they love it now Young niggas, drug dealers, congelers Strong body can't enough dealers Na da hoa manua, fuck with us, why? How we glitch the matrix, now they got the G's, they mull up on the aliens Put this on the aliens, you should know the aliens I can, I, I should, I The turma reedra, summa palco, part a casa, assemble money now, golden After party, barry, low means only, no sie felt in Paris, sparing gold, niggas Vero shine the chain, mas no e gold firma Da fukade in casa, baga brood, pipo Da fukade em maide, chicle door, winners, no se misturango, perdedor, niggas A volta sou, vens, perdedor, boss, non deixo um bret de poes Show tapago, serve o shot Lembro de nada, grudas, foi Da forma que eu tão falha Por favor, alguém me para Pra que se ninguém me para, ei Eu vou continuar dar mais raiva, ei Não posso ficar padrão Da merda só for padrão Não posso ficar padrão Da merda só for padrão E amigas Old Gs e amigas Old Gs e amigas Old Gs e amigas Fica saber que os meus niggas estão todos atrás da grana Tipo Didi Vim conquistar, não vim pedir Não há caçafes sem pili Caderno geras alimentos Felas A prioridade é família Vim pra provar que também sou dele Oito e uma fluidamente do explodir Vim do gueto pra burreto 100% preto Aqui diz que tá ready Mais uma baby com sede Mix moleques da fixe Ambos estão na tripe Só me liga se for Da forma que eu tão falha Por favor alguém me para Porque se ninguém me para, ei Eu vou continuar dar mais raiva, ei Não posso ficar padrão Da merda só for padrão Não posso ficar padrão Da merda só for padrão E amigas Old Gs e amigas Old Gs e amigas Old Gs e amigas E amigas E amigas